Salve, salve família! Começando mais um vídeozão no meu canal, Nando Garcia. É isso aí, seus loucos! Sabadão, dia de rolê! Tô indo ali comprar um presente de dia das mães pra minha esposa. Amanhã é domingo, dia das mães. Já quero desejar aqui um feliz dia das mães pra todas as mães desse Brasil e desse planeta, seus loucos! Vamos ali comprar um presentão pra ela, fazer uma grada. Daquele jeito, né? Já estamos de turbolzeira, no pique, né? Focando tudo, ó! Uh, fechou o sinal, hein? Uh! Isso aí, ó! Entrou na reserva, hein? Tá piscando, tá gravando. Estamos daquele jeito, hein? Vamos dar um pulinho aqui no shopping, aqui. Vamos ver o que que nós acha de bom pra dar pra ela. Meu Deus! Chega causando o shopping, né? Cheguei, moleque! Vamos lá, moço! Boa tarde! Cadê o ticket? Cadê o ticket? Ai, cartãozinho hoje, hein? Vamos lá, moço! Cê é louco! Vou dar lado essa face aí, hein? Cê é loucozinho, chega causando bagulho! Cê é, então vou dar uma desligada e já volto com vocês, hein? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê, mãe e família já comprou o presente da Sueri aqui, agora vamos pra casa aí. Já daquele jeito, né Fazer uma surpresa pra ela Menina das mangas Menina merece, né Comprei já um presentinho pra mim também, né Tu sabe que pá, né, meu irmão Já compramos um tripé aí Pra não gravar uns videozão Aí a BMZona 1200, moleque Isso aí é o nosso tripézinho Daquele jeito, hein Pra não facilitar um pouco Na nossa gravação aí, né, não tava precisando Disso aí Então já aproveitei o impulso Na real eu vou botar dentro da mochila, né Deixa eu botar aqui Comprei um conjuntinho de roupa pra ela Espero que ela gostasse Mas cuidado pra não amassar, hein Presentinho da hora Nunca fiz isso, primeira vez Vai ficar até de cara, né Primeira vez o cara comprando Sei lá, né Nossas condições antigamente Não era favorável Agora tá mais de boa Então mais tranquilo Espero que ela gostasse do presente E é isso aí, né Hum, cuidado pra não amassar nada Não estragar nada E vamos simbora, né, Turbalzeira, maluca Agora vamos dar ali de Turbal Estralando agora Vamos pra casa No pique do guiax Ah, tem que guardar meu celular agora Que eu lembrei Estou mal estralando, né 2 e 2 agora Eu, deu bagunça na minha pochete Nossa, cara Vou achar essas papeladas todas Tem que botar crédito ainda Meu Deus do céu O bagunça na minha pochete Achei Ah, tem que anotar meu número aqui Senão eu esqueço depois Tá, vamos lá Deixa eu botar meu cartãozinho aqui no bolso Pra mim não perder Ai, ai, ai Tudo apertado aqui Meu Deus do céu, cara Ô, amizinho Estralando, segura daqui a pouco Vem atrás da gente Isso aí, tiozão Vai lá, cartãozinho Vamos simbora Partiu o acelero Eita Ô, nego, velho Tá chovendo Se fudemos Bonito Se fudemos Tá chovendo agora Me fudi, hein Quando eu vi Não tava chovendo Tá chovendo aí É que tá chovendo Cuidado aí, né Porque agora A gente chove é perigoso Dá o retorno lá, hein Tá na frente, cachorreiro Tem que botar Olha lá, olha lá Por isso que eu falo Tá ligado Ô, boca aberta Ah, sai dele Não pode acelerar Ah, tá aí Isso também, irmão Olha o perigo da minha CG Tá piscando Tá gravando Meu Deus Vou molhar todos meus pés Caramba Meu Deus Olha o meu tênis Ah, vai ficar um pouco ruim pra vocês aí Vou ter que ser cana Dá licença Nossa, não trouxe nem moletom Achei que não ia chover E acabei pegando chuva Mas eu acho que é só pra cá Falhaço tá chovendo Passar e botar um gastro Agora na motoca Minha motoca tá se trementando A cachorreira Mano, eu sabia que comprar um presente E ia me ferrar tanto assim Eu vou até pegando chuva, hein Mas tá bom Vale a pena É pra mulher Pra minha esposa mesmo Dá um presentinho pra agradar ela, né Faz tudo pelo cara E o cara também dá uma agradada pra ela Tem que agradar um pouquinho Pra ver se a polícia não tá aqui Não Passar ali Abastecer a motoca aqui Bota Bota 20 pra mim 20 pra mim 20, é Pode ser de te valer Nem ruimzinho pra encaixar É tua, mas eu vou ver se eu consigo fazer Aí, ó Tá com mais amando que eu Pô, saí do shopping Achei que não tava chovendo Tem uma chuva agora Mas aquela lá é a 150, né? É, a fã, mas é a 150 Essa aqui é a 125 Ainda bem que não Fechou, meu amigão Obrigado, hein Isso aí, rapaziada Partiu Partiu, partiu Oh, vou morar meus pés todos Oh, Jesus Foi isso aí, rapaziada Vou cortar o videozão por aqui Ah, vou dar o último grauzinho aqui, né Oh, meu abraço Tá ruim já Não deu pra dar grau não Vou ser Halvinson por aqui Depois de chegar lá em casa Já volto com vocês de novo, hein Falou É nóis, hein Então isso aí, rapaziada Eu acabei de chegar em casa Já estou com o presente da minha esposa aqui Agora vou só esperar ela chegar em casa Pra mim Poder mostrar pra ela E fazer aquela surpresa chave pra ela, né Espero que ela gostasse muito Deu um pouco de trabalho Que é um pouco difícil Cara, o cara está escolhendo o presente pra mulher Porque a gente não sabe o que elas gostam O que elas vão querer Então é um pouco complicado É um pouco difícil fazer isso Aí eu já aproveitei a oportunidade Já comprei o meu tripé já Pra poder Tá fazendo os vlogs um pouco melhor Fá um pouco mais confortável Deixa eu mostrar pra vocês aí Como que tá Agora minha nova câmera com o meu tripé agora Então é isso aí, rapaziada Meu novo tripé É isso aqui Aquele lá que nós podemos ajustar Abre as perninhas dele E prender nos lugares Agora sim Agora dá pra nós gravar bastante Vlog pesadão Ah, é melhor agora pro cara Segurar Porque aqui Esse cara olhando aqui Tem um pouco de Aqui é umas borrachinhas É melhor pra gente estar segurando Estava precisando muito disso, cara Isso aqui facilita muito na gravação E é um pouco melhor Pra o cara estar levando pra lá e pra cá Não precisa estar tirando Do capacete Ficar segurando a própria GoPro Mesmo na mão Então fica mais fácil Pra nós fazer os vídeos Vai estar facilitando bastante O presente da minha esponja já está aqui comigo Como vocês podem ver família O presente dela já está aqui Só vou esperar ela chegar agora pra nós entregar E vou estar filmando a reação dela Pra mostrar pra vocês aí Como que foi a reação dela E a felicidade que vai bater, né Espero que ela gostasse muito Como eu falei pra vocês Hoje é sábado Amanhã é domínio Dia das mães É... Vou fazer uma surpresa Vou dar essa surpresa pra ela Uma coisa que... Acho que... Vou falar a real pra vocês Acho que eu nunca fiz isso De ir lá Sair de casa e ir lá Comprar um presente assim E dar pra ela Foi uma coisa que eu nunca fiz Então... Espero que ela gostasse Ela não deve estar nem desconfiando Que eu vou estar fazendo isso Primeira vez como eu falei Então... É isso aí Vou esperar Vou estar entregando presente Já hoje no sábado É... Comprei um conjuntinho de roupa aí Vocês vão estar vendo no vídeo Quando ela tiver abrido o pacote É... Já vou falar pra ela Já vou dar hoje pra ela Pra nós poder já inaugurar amanhã Dar um passeio Fazendo passeio de família É... No momento Eu estou sem meu carro Então acho que eu vou ter Que amanhã está fazendo um rolê Se não acabar chovendo Amanhã eu vou fazer um rolê com ela Um passeio legal Um almoço Alguma coisa Eu e ela E... Vamos estar indo de moto Daí Porque de carro Meu carro está com uns probleminhas Ali na direção Daí eu não vou poder estar Indo com ele Pra poder estar levando Meu filho Davi também junto Mas... Aí... A gente vai dar o jeito Vamos... Talvez só eu e ela mesmo E... Vou estar esperando agora Ela chegar Nesse exato momento Ela está trabalhando É... Vou estar esperando ela chegar em casa Agora Óbvio que vou esperar ela chegar em casa Vou poder pegar a reação dela E pra vocês poderem estar acompanhando Então família Eu peço o cara... Ai... Buguei de novo Então eu peço pra vocês Com muito carinho Que vocês deixem o like aí Pra fortalecer o canal É... Compartilha com seus amigos Se inscreve E é isso aí Vamos fortalecer o canal aí Pra não bater A meta de um milhão De inscritos Logo, logo Eu sei que vai demorar bastante Mas logo, logo Não está batendo essa meta E... Quem está comigo Agora no início do canal Espero que esteja comigo Lá quando eu bater Um milhão de inscritos Então agora eu precisava achar um local Pra me esconder o presente dela Deixar no local bem escondidinho Pra quando ela chegar Ela não ver por cima das coisas Então eu vou procurar um local agora Pra me deixar escondido E vamos nessa, né? Isso aí rapaziada Eu tô aqui na minha... No meu setup Minha salinha de gravação Aqui a iluminação não é muito boa Porque eu tenho que trocar A minha lâmpada aqui também, ó Como vocês podem ver Não é muito boa a iluminação aqui Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho escurinho Mas eu tô pensando em esconder o presente dela Tô pensando em esconder aqui atrás Aqui, ó Então rapaziada Eu tô pensando em deixar escondidinho Aqui atrás Ou aqui dentro Será onde fica melhor? Acho que eu vou botar aqui atrás mesmo É bem escondidinho aqui, ó Acho que ela não vai nem ver, né, louco? Não vai nem perceber Vou deixar escondidinho ali atrás Acho que não dá nem pra ver, ó Só se ela pegar Vim abaixar Entrar aqui ela não vai ver Então é isso aí Presente escondido Vamos só aguardar ela chegar em casa Então é isso aí Agora eu vou encerrar o vídeo Só por aqui Na próxima take Já ela já vai tá chegando em casa Daí eu vou começar a gravar E pegar a reação dela Então pra vocês vai passar muito rápido Então em 3, 2, 1 Tchau Dois mil anos depois É isso aí rapaziada A senhora acabou de chegar em casa Vamos dar um presente Então top pra ela Já chegou reclamando em casa Que não tinha ganhado presente É verdade ou é mentira, amor? Já chegar se reclamando em casa Dizendo que não tinha ganhado presente Eu vou te dar um presente Eu vou te dar um presente top Que eu sei que você vai gostar Mas é top, 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 top Espera aí que eu vou lá buscar o presente É isso aí Camila Vou lá buscar o presente pra ela agora Espera aí Espera aí Tô buscando, tô buscando presente Calma aí Vem olhar Calma aí Tá chegando presente Já avisei que vai dar merda isso Ó Agora é outro presente É mais um presente Pode ser? Tá preparada? É um presentão top Espera aí Não vale olhar Então tá Ó o barulho Ó o barulho que tá fazendo Tá ansiosa pra saber o que é? Tcharam O presente é bom Mas é que não gostasse Não gostasse do presente? Ah? Tá bom, né? Tá bom isso aí, né? O importante é a intenção que o cara tá dando, né? Não é? Vai dizer que não é verdade Já ganhasse uma vassoura Ganhasse bala com chocolate pirulito Tá bom ou não tá? Tá vendo? Deixa você... Não vai me agradecer agora pelo presente? Não Então tá Então vou buscar outro presente então Pode ser? Pode ser mais um presente? Não quero mais Então tá, vou buscar outro presente Espera aí Vamos buscar outro presente dela aqui, hein? Vamos buscar o presentão É agora, hein? Isso aí, hein? Vamos buscar outro presente Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tá preparada? Tá preparada? É mais um presentão Tá preparada? Tcharam Não vai abrir um presente? Não vai abrir um presente? Tô beijando uma punha É um presente, meu amor? O bagunça, já aproveita e pega a vossa janela e a gente tá nessa casa aqui Tá bom? Ah, ah mais Eu me amo Eu te amo Eu te amo Tô falta non-sergonha de nada, tá? Foi difícil isso É achar isso, sei lá no... No shopping Foi foda? Tá, não? Vai botar pra navir agora? Tá, então é um momento Então tá, ó, vamos lá Minutos depois Dois mil anos depois E aí, rapaziada, já entreguei o presentão pra ela Achou que eu não tinha dado nada Já fiz um pouco da vacalhação dando uma vassana Um pouquinho de bala Mas é isso aí, só pra não se descontrair um pouquinho Agora vamos ver como que ela vai ficar com o presente dela novo, né Então é isso aí, vamos ver agora como que vai ficar, hein E aí, o que que tu achas, ah? Porra, agora sim, hein Ô, ficou gato, hein Já dá pra nós dar um rolê só no meio de dia das mães, hein Ai, amei Gostasse? É, bem sim, né Vai dizer que eu não tenho bom gosto Que bom, né, que gostou Então é isso aí, ó Só pra não dizer que eu não adi nada Presente novo, hein Ficou top, 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 top Então é isso aí, hein Tá, o que que tu me diz aí agora? É, hum Ai, amor, que eu te amo Toda vida eu lembro de ti Toda vida eu compro um presente pra ti Sem nem ter razão, nada Sempre que te agrada, eu te mimo Então agora eu quis te agradar também agora, hein Dando presentes pra você Te amo É que bom, também eu te amo Ficou top, ficou bonita nela Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado também do vídeo aí Deixa o like também Comenta aí se vocês acharam que a minha esposa ficou muito gata Ficou muito gata, mano Mas não é pra ficar secando não, hein Só pra dizer vocês Meninas que estão assistindo o vídeo, hein Não vem a rapaziada que eu vou ficar falando Que gata, que gata Já vai dar briga, hein Mas é isso aí, brincadeiras à parte Presentinho só pra agradar ela De dia das mães aí E é isso aí então, fama Então eu vou encerrar o videozó por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Tamo junto e com Deus Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui!